Música 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 15 часов 45 минут Música 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 Obrigado. Como você viu? Viu, eu estou pegando e rydando. Aparatura não отключá-se, aparatura não отключá-se. E você vai ver na 1 minuto. Zinha que desçamada. Nós precisamos chamar-se para a taxa de manifestação. E dizem que alguém se sente, quando um homem morre. O que você sente? O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso? O que é isso? o que a nossa senhora é necessária e ele vai fazer tá, stop! aqui há dois anos aqui, понимаете, que o homem morreu a cara com a noção, a noção a cara com a noção vamos lá vamos lá vamos lá Aplausos Aplausos Mocelys Olha só Não sei se não, não sei se você não se inscreve. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Você ouviu isso? Tudo! O que você ouviu isso? Aplausos 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 Obrigada. Estou na mesa. Estou na mesa. Estou na mesa. Estou na mesa.